Que lindo! Eu quero! Amei, amei, super amei! Cola colorida rosa! Amei, amei, amei! Esse aí é um glitter épico! Vou colocar bastante, tá? Desculpa aí, pessoas, mas acho que o glitter acabou! Olá, galera do YouTube! Eu sou a Rihanna Oliveira! Oi, gente! Eu sou a Lohan Oliveira! Estamos no meu canal e... Irmãos Oliveira! E o vídeo de hoje é... Tente não pegar a Pringles errada! Então não esquece de fazer o que, maninho? Explode o dedo do moleque, gente! Deixa muito like! Se inscreve aí no canal, venha ser uma maninha! Uma maninha! Segue o Ria lá no Insta, que vai estar aparecendo bem aqui na tela, né, irmão? E comenta aí embaixo qual o próximo ingrediente que você quer ver nesse quadro! Então agora... Vamos ver! Eu tenho breve! Vamos ver! Pessoal, agora a gente vai tirar pedra, papel, tesoura pra ver quem vai começar escolhendo! Gente, gente, eu falei pra ela o truque! Todo mundo começa com tesoura! Vai! Pedra, papel, tesoura! Ganhei! Eu ganhei! Gente, ele sempre, sempre, sempre me ganha! Mas agora, acho que o jogo virou... Eu pensei que ele é troca! Não é mesmo? É a minha camisa, é a minha camisa! Enfim, né, gente? Vou começar escolhendo qual! Essa daqui! Por quê? A gente não sabe! É pesado! Isso é bom! Porque pode ser cola! Vai, Lohony! Vai, Lohony! Cola roxa! A gente coloca tudo porque a gente quer uma slime grande, né, gente? Essa cor aí é épica! É mesmo! Eu vou... Eu vou... Eu vou pegar... Eu vou pegar! Eu vou fazer com o meu instinto de missão! Eita! Deixa uma pra mim, hein! Olha esse instinto aí! Ai! Vai, Lohony! Vai, Lohony! Miçanga, vai! Só eu peguei a miçanga! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Boa, hein! Boa, hein! Agora é minha vez! Eu quero esse, gente! Vai, Lohony! Vai, Lohony! Mãe, tá pesado! Tá pesado? Tá pesado! Ah! Não sei se eu queria esse, mãe! Ai, que lindo! Olha o contraste! Que coisa linda! Cola colorida! Laranja claro! O que que é isso? Sua vez, Rian! Cuidado, hein, meu filho! Cuidado! Vocês ouviram isso? Ih, o que foi isso? Parece uma espada, assim... Tchau! Tchau! Vou pegar isso aqui, né? Tá pesado? Glitter! Eu não acredito! Será que é glitter? Eu acho que não! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Olha que glitter! Gente, esse glitter aí tá épico! Ah, mãe! Eu quero glitter! Maravilhoso! Você? Você é o glitter! Ah, é? Tá bom! Então eu vou escolher esse! Eu quero pegar a miçanga, gente! Eu peguei glitter! Esse é o glitter mais bonito da vida! Vocês querem ver? Você quer ver? Você quer ver, mamis? Quero ver! Então tá bom! Cadê? Esse aí é um glitter épico! Tá bom! Eu vou colocar bastante, tá? Desculpa aí, pessoas! Mas acho que o glitter já tá bom! O meu é mais épico! Sua vez, irmão! Coragem! Tô com medo agora! Agora eu tô com medo! Bahia! 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 Pode colocar o quê? Mais glitter! Só no final! Porque agora você já colocou tudo! Que lindo! Eu quero! Amei! Amei! Super amei! Cola colorida rosa! Amei! 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 Ai, mãe! Que lindo, né? Clóvia! Minha vez! Fez contraste! Gente, eu quero isso! Talvez eu não queira mais! Eu quero! Eu já quero! Missanga! Eu já quero! Eu já quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Ah, não! Tu pega o Missanga! Mãe, essa é a Missanga mais linda da minha vida toda! Uau! Olha, gente! Olha, gente! Eu quero Missanga! Não! Eu queria essa Missanga! Eu vou colocar tudo! Eu quero Missanga! Olha o detalhe! Gente, ela é azul! Olha que lindo! E ela é bem fininha, mãe! Bem do jeito que eu gosto! Eu vou arriscar! Uma vez, hein, irmão? Eu vou pegar essa daqui! Ai, que susto! Jesus Cristo! O que é isso? O que é isso? Eu vou te falar o que é isso! Eu vou comer o meu batata aqui, você não! Olha o cheiro de insetina! Vai, coloca na slime, irmão! Come aí, meu chão! Olha! Tá bom, gente? Mais, Rian! Vai, irmão! Tritura isso! Olha que barulho gostoso! Vai, filho! Vai, Rian! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Gente, que lindo! Vai, Rian! Pô, eu vou colocar duas logo! Ai, eu quero amassar também! Mas agora eu tenho uma dúvida! Será que tem outra batata Pringles aqui? Vai saber, hein! Oh, my, God! Eu tô com medo! Quer um, ou não, Rian? Não, obrigado, Maria! Tá bom! Ó, ou a gente quer? Eu também quero! É que eu vou colocar um pouquinho? Hum, hum! Eu quero esse! Ele tá muito solitário, gente! Tá sozinho! É muito solitário! Mãe! É miçanga ou eu quero miçanga? Essa miçanga tem glitter! Ah, não! Ah, não! Olha! Parece um rosinho! Mas o que que é isso aqui, mamis? Mais a linda. Vem, vem, deixa. É um cup noodles. É. Vou colocar tudo, hein, gente? Ai, que vontade de mexer, gente. Que vontade de mexer. Eu quero muito mexer a minha slime. Eu posso usar a mão aquelas, né, gente? Sua vez, maninho. Eu quero pegar. Ei! Bate aí, pegou miçanga. Olha aqui, miçanga incrível. Não! Ele pegou a mais linda. Olha isso, gente. Sortutidade. Sortutidade? É, sortutidade. Gente, nova decoração na minha unha, tá? Olha aqui. Opa, só tem dois. Eu quero esse. Eu peguei um, porque vai ter mais um. Ai, que, né, Ria? Que lindo. Tomara que a Flanagem traga. Tá muito bonita. Olha que verde é esse. É um verde diferente, né, mãe? Ele tá muito bonito. É um verde limão. Olha que lindo. Esse verde limão tá lindo. E a sua vez agora, Ria. Tem muitas escolhas, tá, pessoal? Olha quantas escolhas o maninho tem. Qual você vai querer, Ria? Opa. Sacode. O que que é isso, Ria? Gente, tem alguém brincando de espada. É mais uma. Batata. É mais uma batata. Não pode ver. Troslei. Não é, não. Ai, que lindo. Agora está na hora de mexer. E quem começa sou eu, porque eu não tenho Pringles na minha joia. Eu posso, eu posso. Chega pertinho. Eu posso colocar mais cor azul? Não, 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 Ria. Não. Ai, essa parte é maravilhoso mexer, gente. Eu amo essa parte. Olha. Ai, que linda. A minha tá com bastante textura, hein? Que linda. Que linda. Ai, que lindo. Olha o contraste da miçanga com os glitter. Caraca, tá muito bonito, Ria. Olha isso, mãe. Cor galatical. Isso aí. Olha, até que nossos tons estão bem parecidos, né? Em relação a glitter e miçanga. Pessoal, agora está na hora de ativar. Vou pegar aqui o ativador. Está pronto, Ria? Está pronto. Deixa eu ver aqui. Cheirinho de sucesso. Ou melhor, cheirinho de Pringles. Vou colocar aqui na minha. Agora, eu vou colocar a espuma de barbear. Espuma é bom, né, Ria? Uhum. Ela deixa a gente ficar maior. É verdade. Dependendo da quantidade que você coloca. Ela fica maior. Olha. Vai fazer slime fluffy, slime fluffy, slime fluffy. Agora, a gente vai ativar as nossas slimes e a gente já volta com vocês. Gente, quando tem muita miçanga, o barulhinho fica um pouco baixo. Mas olha a elasticidade das nossas slimes. Vamos mostrar. E olha só a miçanga aparecendo, gente. Gente. Olha, eu vou tentar fazer um barulhinho alto. Melida. Gente. Gente, agora ouve isso daqui. Vai ser muito satisfatório. Olha. Eu vou fazer também. Gente. Essa slime está épica. Mãe. Essa slime está épica. Mãe. A miçanga encaixou, tipo, super na slime. Olha, olha, olha. Uau. Gente, eu vou tentar fazer um negócio muito legal. Eu vou fazer boi. Vai rasgar a slime. Aí eu vou colocar a cabeça dentro. Vai tirar foto. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Foto. A minha slime demora pra cair, olha. Gente, eu vou colocar mais... Eu vou colocar mais negócio. Como é que se fala? Pringles. Pringles. Meu Deus. Pringles. Mão de slime. Agora, olha. Ih, já quebrou aqui. Pringles. Pringles. Aham. Pessoal, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de... Pringles. Deixa muito like. Comenta aí embaixo qual slime você mais gostou. Até o próximo vídeo e... Beijo e tchau, 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 tchau.